Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela Eu sou dela, ela é minha, sempre querendo mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é hora, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, é mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo, querendo esse amor, tô sentindo Mas se for pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entendeu o interfone ali, só um minuto Tchau